Inovações, negócios e oportunidades também foram destaques para o público infantil, desde o lado educacional até o lado da diversão. Foram as opções para quem busca empreender nesse setor. Do lado da educação, destaque para a música e a robótica. Na área musical, uma escola foi criada para atender crianças de 4 meses até 10 anos de idade. Tendo uma atenção especial voltada à inclusão, como explica Dino Verdade. Bateras Beach Music School, depois de 27 anos, a gente resolveu abrir uma escola que se chama Bateras Kids, específica para crianças, porque a gente viu que realmente a música faz muito bem para a saúde da criança. Bateras Kids é muito preocupado com a inclusão social e com as crianças especiais. A gente tem vários casos de crianças com síndrome de Down, principalmente com autismo, às vezes até com paralisia cerebral. E o mais interessante é que os médicos têm receitado a música como uma das principais atividades que vão fazer com que a criança se desenvolva melhor. Então a música tem sido realmente uma das melhores soluções para esse tipo de caso de crianças especiais. A robótica auxiliando a educação também é algo real para o público infantil. Quem confirma é Edson Machado. Para o aperfeiçoamento da criança e para que ela desenvolva certas habilidades e competências. A gente pode citar, por exemplo, paciência, criatividade, raciocínio lógico, a visão espacial de se trabalhar com projetos de robótica. Sem falar e sem contar que ela também tem a possibilidade de aprender a cada aula princípios de mecânica, eletrônica e programação. A diversão não é deixada de lado como opção para o público infantil. Imaginem um container tendo um espaço kids, brincadeiras para as crianças. Essa é uma das novidades na Feira do Empreendedor. Quem fala sobre isso é Mauro Meiner. A proposta da franquia em container veio para trazer essa solução onde o empreendedor pode ter a operação fixa ou itinerante. levar para uma praia, fazer uma temporada de verão, depois voltar para a cidade atuando no inverno, onde ele vai ter um ganho garantido o ano todo. Inclusive ele pode ter a iniciativa de fazer a locação do equipamento para eventos corporativos. Por exemplo, grandes empresas no mês das crianças ou no aniversário de uma grande empresa poderiam estar utilizando esse produto como locação. Viajar tradicionais, maquininhas e ursinho de pelúcias ganham inovações e tecnologia. Heitor Almeida fala do crescimento nesta área. O ramo infantil, a gente está trabalhando, a gente começou ano passado, entendeu? E está tendo uma aceitação grande nos bifés infantis, nos restaurantes, pizzarias, lojas, né? Então, o ramo infantil, criança, o que acontece? Criança nunca para de nascer. Então, você compra uma maquininha de bolinha, você compra uma maquininha de brinquedo, sempre vai estar funcionando, sempre vai ter crianças. O público não para de ter.